quando eu tenho uma fresagem convencional eu tenho um dente paralelo eu vou conseguir, muitas vezes eu vou traçando a minha estratégia de fresagem de tal forma que eu consiga um paralelismo dessa fresagem em relação ao dente adjacente, beleza até aí tudo bem a gente não está falando nenhuma novidade para vocês tá? agora, muitas vezes eu tenho o dente inclinado onde, para eu conseguir eu consigo paralelismo nessa situação muitas vezes eu não vou conseguir tá? claro que não, porque o dente está completamente inclinado bom? e se a gente pensar muitas vezes em conseguir um paralelismo como esse, olhando somente uma tomografia muitas das vezes a gente vem numa sequência que a gente pode ter um um dano, né? talvez uma fresagem não tão adequada de tal forma que possa, às vezes, até vir a danificar uma raiz, enfim e às vezes a gente não se toca nisso durante uma cirurgia só vendo uma tomografia tá? eu mostrei um caso esses dias que falava justamente sobre isso tá bom? então a gente consegue muitas das vezes não um paralelismo mas um posicionamento do implante de tal forma que eu fuja de repente dessa situação aqui desse dente inclinado tá? então assim dá para ser paralelo aqui? tá errado ser paralelo? não não tá errado não ser paralelo? não não tá errado não ser paralelo você tá entendendo que você tá fresando pensando na segurança da sua cirurgia tá? essa é uma questão só que assim vamos botar em consideração que tá tudo ok tá? opa só só dei um um exemplo aqui para vocês entenderem vamos levar em consideração que tá tudo ok aqui tá? aí você fresa um né? deixa eu botar aqui aí você fresa o outro né? só que eventualmente quando você fresa um né? eventualmente o outro vai sair perfeitinho assim tá? você é mão livre é a história da folha vai conseguir sair perfeitinho? muitas vezes você não consegue muitas vezes o outro sai assim não é mesmo? ou esse aqui a gente acha que tá paralelo na verdade ele não tá né? por quê? porque a gente tem muitas variáveis durante a cirurgia né? o paciente em movimento o retalho não tá bom a sua visão não tá legal né? e às vezes a gente só tem a orientação de isso assim gente eu tô sendo assim bem bem direto isso quando você tá usando às vezes uma moldeira de acetato muitas vezes nem moldeira de acetato você tá usando tá? e com moldeira de acetato você a ideia da moldeira de acetato é sempre porque na verdade a ideia da moldeira de acetato é você colocar fazer a fresagem sempre no centro né? da oclusal do elemento por exemplo você vai fazer dois pré-molares e um molar você vai sempre é... fresar né? pensando na oclusal do dente tá? porque você olha a panorâmica faz um encerramento diagnóstico né? faz a... tem a panorâmica você faz um encerramento diagnóstico que vai lá e vai tentar fresar seguindo a orientação do orifício no oclusal que é uma moldeira de acetato e nem sempre esse orifício ele é assim aquele posicionamento é o ideal porque na verdade a moldeira de acetato ela me dá um posicionamento protético apenas né? não dá posicionamento de plataforma tá? e muitas vezes quando você vai fresar a mão livre você tem essa situação aí um implantezinho fica mais pra cá né? um implantezinho o outro fica mais pra cá né? a fresagem e muitas das vezes a gente não consegue identificar isso na hora da cirurgia quem que aqui já fez múltiplos? na boa gente seriam sinceros eu vou falar logo eu mesmo eu já fiz eu já aconteceu isso né? já então assim quem aqui nunca fez múltiplos não pode usar botar só dois dois que você assim pôrra vou deixar ele paralelo bacaninho ali aí você frezou você colocou o pino de paralelismo você achou que tava na posição correta aí quando você foi reabrir colocou o transferente de moldagem né? independente se é mini pilar ou direto na plataforma do implante depois que você fez a transferência aí você viu né? no análogo ou mesmo no próprio transferente né? ou na hora de você colocar o análogo que o implante não tava tão paralelo como você gostaria né? por que que isso acontece? porque justamente a gente é variável você é história da folha de papel né? você não consegue traçar várias linhas paralelas toda hora não consegue se eu te der uma folha de papel hoje você vai traçar duas linhas paralelas se eu te der amanhã você não vai traçar da mesma forma né? porque existem várias variáveis que interferem diretamente né? se no implante eu te abenço com isso.